Irmãos, graça e paz, para a gente é sempre um privilégio poder compartilhar o evangelho do Senhor, é sempre um privilégio podermos ler, meditar nas escrituras e estar aqui juntamente com os irmãos. Mais uma oportunidade aqui que temos de estar aqui junto com vocês. Convido você a abrir sua Bíblia no texto da sequência do estudo de Efésios, no caso aqui, Efésios 5, do verso 3 ao verso 21. Efésios 5, 3 a 21. Mesmo sentados como vocês estão, vamos fazer a leitura deste texto de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Sabem, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum continuão é com a palavra de nós, porque com essas coisas vem a vir de Deus e se torne a vir de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Ora, eras e crevas, porém, agora, sois muito do seu mundo. Vim, dai, convite. Porque o fruto da luz subsiste em toda bondade, justiça e verdade. Sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Viz, desperta, ó, duque, homens, levanta-te dentro dos mortos, e Cristo te iluminara. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstios, e sim como sábios. Vem, porque os dias são nossos. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus queridos, propondo aqui um tema para nós, dentro deste texto aqui, eu observei o seguinte. Coisas que um santo precisa viver. Este é o nosso tema, para dar um norte aqui. Não é que precisa colocar lá, né, na propaganda lá, tal ou não. Eu nunca lembro o nome desses negócios de internet. Eu falo cartaz, eu falo um monte de coisa. Não lembro os nomes das questões de internet. Então, mas, para nós aqui, para a gente ter um norte, a gente vai trabalhar em cima desse tema. Coisas que um santo precisa viver. O que eu vou dizer aqui, queridos, não é baseado naquilo que nós podemos fazer. Quando a gente fala sobre santidade, nós pensamos, muitas vezes, na realidade, numa mudança de comportamento. Mas santidade não tem a ver com mudança de comportamento. Santidade tem a ver com mudança do coração. Então, não é baseado e não pode ser baseado naquilo que nós podemos fazer. Porque nós não transformamos o nosso próprio coração. Não é simplesmente uma coisa moral, mas é algo espiritual. Então, nós falamos sobre santidade baseado naquilo que Cristo fez e ainda está fazendo em nós. Porque nós bem sabemos que, quando Cristo morreu e nós fomos alcançados pela graça do Senhor, por causa do sacrifício de Cristo, nós somos chamados santos. Nós somos chamados santos. Ah, então, se eu já sou santo, então, para que eu vou praticar a santidade? Porque ainda estamos também num processo. Ainda que seja, se já sejamos santos por meio de Cristo Jesus, daquele que nos amou e demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, nós ainda estamos também num processo de santificação. E assim estaremos até o dia que o Senhor nos levar ou que Ele vier nos encontrar. Não sabemos como que vai ser, o que vai acontecer primeiro. Se Ele virá ou se nós vamos para junto dEle. Não importa. Mas a nossa santidade está baseada naquilo que Cristo fez e ainda faz em nós. A santidade, queridos, não é algo que o homem natural busca, mas é algo que aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho precisa desejar. Isso é fato. O homem natural nunca vai buscar a santidade. Até mesmo as coisas boas que o homem natural faz, ele faz com intuito pecaminoso. Mas nós, que já fomos transformados pelo poder do Evangelho, precisamos desejar viver em santidade. Precisamos desejar a santidade, a santificação nas nossas vidas. Então, queridos, alguns cuidados precisam ser tomados quando nós falamos sobre santidade ou santificação. porque, muitas vezes, nós achamos que isso tem a ver com as atitudes, como eu falei, as mudanças de comportamento que nós, às vezes, tomamos. E, em parte, claro, não é que seja verdade que nós precisamos realmente mudar as nossas atitudes. É claro que precisa porque nós temos a nossa responsabilidade. Isso é muito claro nas Escrituras. Nós temos a nossa responsabilidade. Entretanto, entretanto, quando nós buscamos fazer as coisas na nossa própria força, nós podemos achar que a santidade é um fim em si mesma. E aí nós corremos um grande problema de idolatrarmos as nossas próprias ações. Sabe aquela coisa de falar assim, ó, como eu sou santo, né? Hoje eu acho que eu quase não pequei. Por quê? Não, aconteceu aquela coisa assim, eu virei o olho, não, não, fiz que nem era comigo. E aconteceu aquela situação assim, eu não, eu me segurei, não falei mal de ninguém. Então, hoje eu quase não pequei. Eu sou santo demais mesmo. Então, a gente corre muito risco de fazer isso. Achar que a santidade é um fruto nosso. Achar que a santificação é algo que nós podemos produzir em nós mesmos. E achar que a santificação é um fim em si mesma. Mas quando a gente observa e lembra que é o Senhor Jesus trabalhando em nós, quando nós lembramos que é o Senhor Jesus agindo por meio de nós, nós entendemos, queridos, que é sempre glórias a Ele. Se você conseguiu se segurar e não xingar a pessoa lá no trânsito que te fechou, glórias ao Senhor por isso. Se você conseguiu vencer, romper com alguma tentação, e você falou assim, não vou olhar, glórias a Deus por isso. Não foi você, mas foi o Espírito Santo que habita em você, trabalhando no seu coração. Assim, queridos, nós evitamos duas coisas, ilusão e frustração. Ilusão por causa daquilo que eu falei. Achávamos que nós somos santos demais por causa do comportamento que eu consegui evitar. Frustração por causa de quando nós caímos em pecado. E é claro que nós precisamos nos arrepender e precisamos chorar por esse pecado. Mas nós lembramos que não é por causa de nós, mas é apesar de nós que Cristo nos perdoa, porque Ele nos amou. E isso não isenta o nosso arrependimento. Isso não isenta a nossa mudança de atitude. Mas lembramos que nunca foi por causa de nós, mas sempre foi por causa dEle. Toda vez que nós damos lugar à nossa própria carne, nós nos frustramos. A nossa ilusão, ela é frustrada, porque a gente percebe assim, poxa vida, eu estava indo tão bem, caí de novo. Porque você está confiando, achando que é você que fez alguma coisa. Nunca somos nós. Sempre é o Senhor. Então, meus queridos, observando isso, eu gostaria de compartilhar e observar algumas coisas com vocês aqui, que nós, em Cristo, e somente em Cristo, devemos viver. Eu gostaria de ser mais prático. Eu sei que os irmãos aqui, em questão de teologia, são bem instruídos. Glória a Deus por isso. Conhecem bem aqui a doutrina, alguns irmãos, conhecem bem a doutrina. Então, eu gostaria que a gente fosse um pouco mais prático, no sentido de a gente observar, queridos, que a teologia precisa fazer sentido na nossa prática. Saber ela de cor e salteado, você decorar o Berkof, ou o Charles Hodge, ou Alexander Hodge, ou a Confissão de Fé, ou qualquer outro sistemático, Hermann Bavink, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa. E você não colocar em prática, não adianta muita coisa. Você está puxando condenação para si mesmo. Ah, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas por que você não faz? Então, queridos, gostaria que a gente observasse, de uma maneira mais prática, coisas que nós, como santos, precisamos viver. E a primeira coisa que nós, como santos, precisamos viver, é não nos associarmos com aquilo que é impuro. nós não podemos nos associar com aquilo que é impuro. O verbo principal aqui seria o verbo participar. Ele está... Nós vamos trabalhar do verso 3 até o verso 7, este bloco, de não nos associar com aquilo que é impuro. Mas não tem o verbo participar. É verdade. Ele não tem, assim, explícito. Mas ele está implícito, principalmente no verso 7, quando ele diz assim, portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes em quê? Em tudo aquilo que você já está ouvindo desde o capítulo 4. Vocês já ouviram, vocês já viram como é que é a divisão do livro de Efésios, que os três primeiros capítulos são mais teóricos, ou melhor assim, teológicos. Eles são mais doutrinários. Mas quando chega do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vem trabalhando a prática. Então, aquilo tudo que nós falamos lá, sobre a eleição, sobre a eleição de vocês, sobre a salvação de vocês, que vocês estavam mortos dos seus delitos e pecados, mas é Cristo que deu vida a vocês. E vocês, por essa causa, nós nos pomos de joelho. E nós adoramos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos. Agora, vocês colocam em prática a unidade. Agora vocês colocam em prática a santidade. E desde o capítulo 4, principalmente do verso 17 em diante, que foi o bloco que vocês estudaram juntamente com o Cláudio na última reunião que vocês tiveram aqui para trabalhar Efésios, que foi há uns 15 dias atrás, aproximadamente. Então, todas aquelas coisas que foram trabalhadas ali, buscando, relacionadas à santidade, é que Paulo agora escreve, dizendo, todas aquelas coisas que você precisa tirar do seu viver, tirar. Paulo escreve, não sejam participantes com isso. A partir do verso 25 mesmo, você vai ver aí, por isso, deixe a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furte, não furte mais, e tantas outras coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Todas essas coisas que nós devemos deixar, porque são coisas do velho homem. Nós já fomos revestidos no novo homem e precisamos viver a santidade como filhos de Deus, santos em Jesus Cristo. Há uma lista de coisas. Mas agora, a partir do verso 3 aqui, Paulo continua enfatizando, continua falando sobre práticas pecaminosas que não condiz com a vida de santidade. Observe o verso 3 quando ele diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Observe, queridos, não corram o risco de cair na armadilha do pecado. Paulo, neste bloco aqui, ele está chamando a sua atenção para que você abra os seus olhos e você perceba que você não pode ser cúmplice do pecado. Você não pode ser cúmplice dessas coisas pecaminosas. que coisas são essas? Verso 3 ele vai trabalhar a imoralidade sexual. Nem sequer, mas passa longe de você a impudicícia, passa longe de você a impureza, a impudicícia que é justamente relações sexuais ilícitas. Passa longe, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. São coisas que não podem ser nem cogitadas, não podem ser nem faladas. E se forem faladas, precisam ser corrigidas, precisam ser repreendidas, precisam ser exortadas. Se você está conversando ali, no meio de pessoas cristãs, no meio dos santos, e aparece ali alguém falando alguma coisa que dá a entender que está com o seu desejo aflorado para essas coisas da impureza sexual, repreende-o. Porque essas coisas não podem nem se nomear no nosso meio. Aqueles que são casados, de forma alguma, pensar em relacionamento extra-conjugal. Aqueles que são solteiros, de forma alguma, a fornicação, não se pode nem nomear entre nós. Segunda coisa, a obscenidade, ao verso de número quatro, cuidado com as conversações torpes, nem palavras vãs, não se nomeia entre vós a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices, o que são as chocarrices? Uma palavra meio estranha, a chocarrice aqui, no original, ela tem a palavra no grego, ela traz o sentido de fácil de alterar. Como pode ser isso? Fácil de alterar? Vocês já perceberam como que a gente é maldoso e sempre acha uma coisinha para fazer uma coisa de duplo sentido? E a gente gosta das coisas de duplo sentido, a gente ouve uma música, ouve uma piada, e a gente já começa a dar aquela risadinha. não posso rir não, mas é engraçado. É, a gente faz isso. Fácil de alterar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos propensos a essas coisas. Não se nomeia entre vós também a obscenidade, aquelas piadinhas de mau gosto, pesadas, com cunho sexual. Palavras, queridos. Irmãos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Algumas palavras, elas estão, e a chocar, isso aqui faz todo sentido nesse texto aqui, para nós nos dias de hoje, porque nós às vezes usamos palavras que já virou o que as pessoas falam assim, ah, mas é uma gíria. Não é gíria, queridos. aquilo que é pecado, ainda que o mundo transforme em uma gíria ou uma figura de linguagem, sempre vai ser pecado. Se tem cunho sexual no meio, se tem obscenidade no meio, não se nomeia entre nós. É fácil isso acontecer? Sabe, aquela situação de algumas palavras já virou por aí palavras comuns que têm a ver com órgão sexual masculino, que às vezes a gente usa algumas palavras para poder rimar, o baralho, ou então aquela questão isso é moda, também uma questão de rima aqui, a gente acha não, mas isso aí não tem mais nada a ver, tem sim, queridos, tem sim, são palavras de cunho sexuais, e isso está aqui, bem explícito para nós, que essas coisas obscenas não devem nem se nomear dentro das nossas conversas, ele continua falando sobre aquilo que não podemos e não devemos nos misturar, e ele fala assim, sobre a avareza e a idolatria, verso de número 5, diz assim, sabei pois isto, nenhum incontinente, incontinente aqui, essa palavra tem a ver com pornos, que vem a pornografia, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, avarento, é, pessoa que ama o dinheiro, ama os seus bens e tudo mais, e ele considera isso, não somente aqui, mas em outras partes também, ele liga essas duas coisas, a avareza, a idolatria, nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus, nós precisamos queridos, tomar cuidado, aqui foi além de obscenidade ou impurezas sexuais, aqui está falando também sobre idolatria, aqui está falando sobre avareza, e essas coisas queridos, diz o verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, sabe aquela coisa que o seu amigo, aí você fala que essas coisas você não trabalha, dessas coisas você não ri, dessas coisas você não compartilha, isso não tem nada a ver, isso aí já virou moda entre as gente, isso aí já é modinha, já é palavra comum, isso aí já está tudo normal, já é normal, é o novo normal, não existe novo normal queridos, pecado sempre foi ser pecado, foi naquele tempo e é hoje, nós precisamos queridos, não ser enganados, porque a cultura, claro que nós gostamos das coisas da nossa cultura, claro que nós não somos aculturais, mas aquilo que é pecado na cultura, nós não precisamos seguir não, e nem devemos, se tem pecado envolvido, sai fora da cultura, o verso 6 queridos, traz esse alerta para a gente quanto a essa armadilha, cuidado para não ser enganado, e o verso 7 completa sobre essa cumplicidade, não sejais participantes, cuidado para que você não seja um cúmplice, ah não, mas eu não estava contando a piada não, mas você riu dela, ah mas eu nem falei sobre aquilo lá, mas você chamou a atenção daquela pessoa que falou, se ela for um crente, se ela não for um crente, isso é natural para ela, mas ela é um crente, estava lá no meio, você estava lá tocando violão, estava lá cantando louvores, daqui a pouco surgiu uma situação dessa, uma palavra dessa, e você chamou atenção, não, eu achei até engraçado na hora que ele falou, não seja cúmplice, não seja cúmplice do pecado, não participe dessas coisas, não é queridos, uma questão de comportamento, só como eu falei, é uma questão de coração, porque se você ainda ouve essas coisas, ainda que você não fale, ainda que não seja do seu comportamento, mas você até acha engraçado, você compartilha, você acha legal, o seu coração ainda precisa ser transformado, é claro, todos nós ainda estamos no processo de santificação, isso mostra, queridos, quanto nós precisamos de santificação, isso mostra quanto nós ainda estamos distante daquilo que o Senhor exige de nós, ser de santos, porque eu sou santo, meus queridos, continuando aqui, segunda coisa que como santo nós precisamos viver, é que nós devemos viver a luz de Cristo, a luz de Cristo precisa brilhar em nós, coisas que um santo precisa viver, devemos viver a luz de Cristo brilhando em nós, iluminar aqui é o verbo que nós destacamos, Paulo observa que quando éramos do mundo, e ele observa o verso de número 8, que é muito interessante, quando ele faz assim, pois outrora eras trevas, nós estávamos num estado de pecado tão grande que nós não éramos, nós não estávamos nas trevas, nós éramos as próprias trevas, ele personifica as trevas em nós, aquele que não está em Cristo, aquele que não foi transformado em Cristo, ele é treva, ele não está em treva, ele é treva, é por isso que nós não podemos seguir a linha de pensamento, de raciocínio deles, porque é trevas, são trevas, e agora quando Paulo observa que quando estávamos no mundo éramos trevas, nós gostávamos dessas coisas, achávamos tudo certo, achávamos tudo engraçado, achávamos que não tinha nada a ver, mas agora em Cristo essas coisas devem ser repugnantes a nós, essas coisas precisam ser deixadas de lado, agora as coisas que nos dão prazer devem ser, aí o verso de número 9, leia comigo, por favor, o que deve fazer parte da nossa vida então a partir de agora como filhos da luz, leia por favor, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, você acha que consegue fazer isso sem Jesus querido? Você acha que você é bom sem Jesus? Quando um jovem chegou para o Senhor Jesus e falou assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? o Senhor Jesus pergunta assim, por que me chamas bom? Bom só há um. Não é que Jesus estava falando assim, eu também não sou bom, não, não era isso não, pelo contrário, ele estava falando assim, se você me chamou de bom, você está certo, porque eu realmente sou bom, porque eu sou filho de Deus. Mas o homem não, o homem não é bom, porque bondade, queridos, é excelência moral e espiritual que afeta o nosso relacionamento com as pessoas, afeta de forma, claro, positiva e nós muitas vezes nos entrelaçamos com os outros aí por tantas coisas, coisas pequenas, coisas banais, como um jogo de futebol, coisas pequenas, coisas banais, como um assento, hoje você pegou minha cadeira, peguei a cadeira para eu sentar, só olhei para o lado, você pegou minha cadeira, a gente brinca por causa disso. Como é que nós podemos ser bons? Somente, queridos, com a luz de Cristo brilhando em nós, é somente a luz de Cristo brilhando através de nós que refletimos a bondade do Senhor na nossa vida, não por causa de nós. Segunda coisa, a justiça, você acha justo? Você acha que você é uma pessoa justa? Isaías 65, ou melhor, 64, vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É como coisa suja, coisa repugnante, é a nossa justiça. E muitas vezes a gente fala assim, ah, mas isso não é justo, ah, que não sei o que, não é justo. O que você entende de justiça, querido? O que eu entendo de justiça? Nós não somos justos, queridos, porque a justiça é como devemos ser, de acordo com a retidão moral de Deus. Estamos muito aquém, queridos, disso. é por isso que o Senhor Jesus, é por isso que o Senhor Deus, quando olha para nós, ele vê a justiça de Cristo refletida em nós, ele vê o Senhor Jesus assim na nossa frente, pai, eu morri por ele, eu estou aqui, lembra do meu sangue sobre a vida dele também. E aí Deus fala assim, eu perdoo esse miserável pecador, por causa do meu filho, por causa da justiça que eu satisfiz no meu filho, não por causa dele, não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa de Cristo. Nós somos declarados justos diante de Deus. E a terceira é a verdade, honestidade pessoal livre de fingimento, como nós estamos também bem longe disso se não for por Jesus Cristo, queridos. É por isso que o Senhor Jesus lá na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, fala, santifica-os na verdade. O proceder deles é a verdade? É isso que diz? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Não é o nosso procedimento. O nosso procedimento é fingido. O nosso procedimento é muitas vezes mentiroso. são muitas vezes mentirosos. É por isso, queridos, que como filhos da luz, nós refletimos, sim, a bondade, a justiça e a verdade de Deus. Mas não por causa de nós, mas por causa daquele que habita em nós, por meio de Jesus Cristo. Essas são as obras da luz, coisas que agradam o Senhor, coisas que nós precisamos viver e praticar. mas há um outro alerta aqui. Versos 12 e verso 13. Leia comigo, por favor, versos 12 e verso 13. Diz assim, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. o Jonathan estava falando que orou por mim aqui pelo meu aniversário, e quando eu estava lendo isso aqui, como estava próximo do meu aniversário, eu lembrei de um episódio, quando tentaram fazer uma surpresa para mim, e foi o meu aniversário, acho que de nove anos, se eu não me engano, e aí entraram e tal, e eu sempre fui muito desconfiado nessa questão de surpresa, então eu sempre ficava observando, ver se tinha algum barulho, se eu ouvia algum barulho e tudo mais. E aí, era de praxe, todo mundo, depois do culto, as crianças ficavam brincando na rua, ali na frente da igreja e tal, aquela coisa toda. Eu estou vendo que acabou o culto, não tinha uma criança sequer dentro do culto, eu falei assim, tem coisa errada aí. E aí, falo assim, vão lá para o salão, eu falo assim, tem coisa errada mesmo, vão lá para o salão, a gente nunca foi para o salão de noite, depois de um culto. E aí, nós fomos, eu sempre, a minha prova era sempre a minha irmã. Eu deixava a minha irmã aí na frente, porque a minha irmã nunca sabia de nada, porque senão ela contava, então ela ia na frente. Então, quando ela entrava, todo mundo cantava parabéns, eu entrava logo depois, aí eu sabia que a surpresa ia acontecer. E aconteceu que cantou os parabéns, ótimo, apagou-se as luzes para poder acender a vela, para poder cantar lá os parabéns. Só que eles apagaram as luzes antes de acender a vela, então ficou tudo escuro. Aí acenderam de novo para poder acender a vela. E, quando voltou, o bolo já estava mexido. E aí, quem se habilitava a dizer que não era ele? E aí o lábio sujo denunciou, porque a luz foi acesa e o pecado foi ali descoberto. A luz foi acesa, o pecado foi descoberto. Achamos o culpado que mexeu no bolo. Queridos, assim é conosco. Não tem como o nosso pecado ficar oculto, porque a luz de Cristo está em nós. ela vai ser refletida. A luz de Cristo quando está sobre nós, quando estávamos em trevas, éramos trevas, então vivíamos nas trevas. Mas agora que estamos na luz, a luz de Cristo está sobre nós. E ainda que você consiga esconder do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu cônjuge, do seu pastor, dos seus irmãos da igreja, do seu colega de faculdade, do seu colega de trabalho, você não consegue esconder de Deus. Lembre-se disso. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Está vendo você quando você está sozinho no seu quarto ou quando você está no meio de uma multidão. Ele conhece a intenção do seu coração, porque ele também é onisciente. Então não tem como as nossas mazelas, as nossas iniquidades ficarem ocultas. Não tem como as intenções do nosso coração ficarem ocultas. Porque a luz de Cristo está sobre nós. muitas vezes nós esquecemos desses atributos de Deus. Por isso que achamos que escondemos as coisas das pessoas. Temos mais medo da ação das pessoas, do julgamento das pessoas do que do julgamento daquele que é eterno, onisciente, onipresente. E é interessante, queridos, porque a luz de Cristo deve ser refletida na nossa vida. Como se somos filhos da luz, ela precisa ser refletida na nossa vida. e essa passagem aqui do verso 14 nos leva ao livro de Isaías, essa passagem que diz desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pega uma passagem lá de Isaías 60, verso 1. E lembra, e nos lembra como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, algo que nós já estudamos neste mesmo, nesta mesma carta. Mas quando Cristo nos alcançou, nós morremos para o pecado em sua morte. E quando Cristo foi ressuscitado, nós também fomos despertados para uma nova vida com Cristo. Por isso, Cristo nos ilumina. Por isso, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. por isso, não há nada que fique oculto no nosso proceder. Porque agora andamos na luz. E tudo aquilo que é feito na luz é feito para que todas as outras pessoas possam ver. É assim que nós devemos viver. Terceira coisa, terceira lição. devemos, uma pessoa, nós, coisas que um santo precisa viver. E essa aqui não pode faltar porque é justamente essa coisa que vai fazer com que as outras funcionem. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Verso de número 18. Diz assim, leia comigo, por favor. e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não vou entrar nas questões aqui do não vos embriagueis com o vinho. Não é o nosso foco aqui, ainda que pudéssemos até falar sobre isso. Uma vez que entra a questão de santidade aqui também. Entra a questão de santificação aqui também. Pessoas que se usam da questão de o que não pode é embriagar, mas tomar uma coisinha aqui, outra ali, pode. Se você acha que pode, não sou eu que vou julgar a sua consciência. Isso é com Cristo. No entanto, lembre-se que você tem pessoas ao seu redor e mesmo aquilo que é lícito. Se escandaliza o seu irmão, você já perdeu a sua razão. Então, tem a ver com a nossa santidade também. Então, lembre-se disso. às vezes são coisas lícitas. É verdade. Não vou tirar aqui e dizer que o texto não está falando que é lícito. É lícito. Se você gosta de vinho e tal, é lícito você ir lá beber. É. Não posso negar isso. O texto não está dizendo que não pode fazer o uso. Não é isso. Entretanto, lembre-se que até mesmo aquilo que é lícito se você faz e escandaliza seu irmão deixou de ser lícito. Vai implicar na santidade do seu irmão. Então, cuidado com isso. Mas aqui eu gostaria de focar justamente nessa questão enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, queridos. E nós não temos como fazer isso vivendo uma vida apática, uma vida espiritual apática. Fora daquilo que o Senhor nos traz como lição para buscar o enchimento do Espírito Santo. Como é que nós buscamos o Espírito Santo? Vindo no culto todo domingo. Que bom que você vem no culto todo domingo também. Isso vai ajudar você a ser cheio do Espírito Santo. No entanto, se você não tiver leitura das Escrituras, meditação nas Escrituras, se você não tiver uma vida de oração e você só se alimenta da palavra uma vez na semana, eu tenho certeza que você não almoça uma vez na semana. Você quer se alimentar uma vez na semana espiritualmente falando e quer ser cheio do Espírito Santo? Vai ser meio difícil, queridos. Vai ser meio difícil. Então, meus queridos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, precisamos praticar a santidade. E as duas coisas, queridos, são entrelaçadas. Eu pratico a santidade para ser cheio do Espírito Santo, mas eu só consigo praticar a santidade sendo cheio do Espírito Santo. Então, as duas coisas andam juntas. Então, eu medito na lei do Senhor, eu busco obedecer a vontade do Senhor, eu oro pedindo fortalecimento do Senhor para que eu possa romper com o pecado para que eu possa cada vez mais esvaziar de mim mesmo e me encher do Espírito Santo. Porque você não pode se encher de alguém estando cheio de si mesmo. Você precisa se esvaziar daquilo que você quer. Você precisa se esvaziar dos seus desejos pecaminosos, das suas vontades pecaminosas, das suas volições pecaminosas, para que você possa deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E quando o Espírito Santo nos enche, algumas coisas acontecem no nosso proceder. A primeira delas está no verso 15 e 16. Leia comigo, por favor. portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos prudência e sabedoria. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos buscar as coisas sabiamente, fazer as coisas sabiamente, com prudência, matutando antes de fazer qualquer coisa, pensando, isso aqui está certo, será que isso aqui, eu vou ser bem entendido, será que isso aqui vai edificar a vida do meu irmão, da minha irmã? E aí nós tomamos a providência correta. E é claro, queridos, remendo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades, nós perdemos muito tempo com muitas coisas ruins, com muitas coisas banais, mas quando nós somos cheios do Espírito, à medida que nós vamos enchendo o Espírito Santo, nós também vamos sendo sábios também, até mesmo na administração do nosso tempo, sabendo a hora de nos divertir, sabendo a hora de nos alegrar, de sair com os amigos, sabendo a hora de ver um seriado e tudo mais, mas também sem perder a hora de buscar o Senhor na palavra, de meditar no Senhor na palavra, de orar, de buscar o Senhor em oração, de evangelizar, de falar com alguém sobre Jesus Cristo, não perdemos também essas oportunidades, porque o Espírito Santo vai nos enchendo de sabedoria e prudência. Segunda coisa, sendo cheio do Espírito Santo, nós buscamos compreender a vontade do Senhor, leia comigo verso 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Se você for lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, vai dizer que a vontade do Senhor para nós é o que? A nossa santificação. Está bem explícito, é claro que não está explícito aquelas coisas mais particulares. Às vezes você está pensando aí qual o curso ainda da faculdade você vai fazer, se eu faço engenharia ou se eu faço pedagogia. É claro que isso aí não vai servir para o outro que está com dúvida se vai mudar de emprego, se ele continua no emprego que ele está ou se ele muda para outro emprego. Então, são coisas particulares que você, claro, precisa colocar diante do Senhor, quanto à vontade dele para a sua vida especificamente. Mas, naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual no todo, como santos em Cristo, isso está explícito nas escrituras, querido. Então, o Espírito Santo nos ensina a compreender a vontade do Senhor porque ele nos ensina e ilumina nossa mente para entender a palavra dele e assim praticarmos a vontade do Senhor. Terceira coisa, quando somos cheios do Espírito Santo, praticamos a gratidão. Versos 19 e 20, leiam por favor. O observa, queridos, que nós temos um coração mais grato. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos perceber melhor as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Salmo 103, é muito interessante o Salmo 103, quando diz assim, Bendiz, ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O salmista está cheio da alegria do Senhor no seu coração, cheio do Espírito Santo e ele tem alegria, ele não tem murmuração nenhuma naquele momento. no Salmo 40, ele vai dizer que as bênçãos do Senhor são tantas que ele não pode enumerar, são mais do que ele pode contar, porque o seu coração está cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não damos lugar à reclamação, mas nós damos lugar à ação de graças, nós damos lugar à gratidão, ao louvor, ao nome excelso do Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, como diz lá em Efésio capítulo 1. Dando sequência e assim também encerrando aqui a nossa palavra, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos humildes, verso 21, veia comigo por favor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, isso aqui é difícil de praticar, queridos, isso aqui é algo difícil, mas é necessário, sujeitar-nos uns aos outros, a gente quer levar vantagem em tudo, a gente quer ser melhor do que o outro em tudo, a gente quer ser melhor do que o outro, até mesmo em coisas ruins, a gente quer ser melhor, já contei uma experiência dessa, infelizmente aconteceu, quando eu contei para uma pessoa que eu tive quatro crises renais, ela falou assim, eu já tive seis, como se aquilo fosse algo bom, como se ela ganhei de você, ganha quantas vezes quiser, eu não quero ter mais, você pode ter a sétima, oitava, quantas você quiser, eu quero parar na quarta mesmo, mas a gente quer disputar até coisas ruins, difícil de nos sujeitar, mas para sermos cheios do Espírito Santo, devemos nos sujeitar uns aos outros, entender queridos, que é somente vivendo a humildade do Senhor Jesus, aquele que se sujeitou, deixando e veio em forma humana, e quando eu vou falando em forma, não é como algumas pessoas pensavam, diziam que era só uma figura, não, estou falando que ele veio como carne mesmo, vou falar bem claro aqui, veio em carne, ele se encarnou, ele se humilhou, é tendo este como exemplo, que nós devemos assim seguir, e nos humilhar, para vivermos uma vida santa, coisas que nós precisamos como santos viver, sermos cheios do Espírito Santo, meus queridos, viver em santidade, eu volto aqui a repetir, não é algo fácil, principalmente, se você achar que essa santidade depende só de você, temos a nossa responsabilidade, mas buscamos a santidade em Cristo Jesus, aquele por meio de quem nós somos mais que vencedores, aquele que nele podemos fazer todas as coisas, menos pecar, mas sem ele nada podemos fazer, pelo contrário, sem ele vamos nos deleitar no pecado, mas não é isso que o Senhor quer de nós, ele quer que sejamos santos, ele quer que vivamos vida santa, essa é a vontade do Pai, ele quer que sejamos cheios do Espírito Santo, ele quer que sejamos humildes, então vivamos queridos, busquemos viver pela graça do Senhor Jesus, em santidade, em nome de Jesus, vamos colocar de pé e vamos orar? Deus bendito, nessa noite o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos sobre santificação, sobre santidade, e sabemos ao Pai que somos santos no Senhor pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, mas ainda estamos num processo, um processo doloroso e muitas vezes frustrante, porque sabemos que somos pecadores, e muitas vezes, ó Deus, ofendemos a santidade do Senhor com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, mas nós pedimos ao Senhor, Senhor Pai, que com a Tua graça o Senhor nos envolva e transforme o nosso coração e continue transformando o nosso coração e continue trabalhando em nós de forma, ó Deus, que o caráter de Cristo seja moldado no nosso viver, que o Senhor forme a imagem do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e vivamos cada vez mais dependentes do Senhor, nos humilhando na presença do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor e somente no Senhor podemos romper com nossos desejos pecaminosos. Tem misericórdia de nós, o Senhor conhece, ó Deus, as nossas falhas, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor sabe, ó Deus, onde temos falhado e é por isso, ó Deus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso que pode transformar-nos, pode tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, é ao Senhor que nós clamamos, ensina-nos a viver em santidade, andar como filhos da luz, como o Senhor assim nos chamou para ser, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém.